O que foi esse jogo das celebridades, meu amigo? Primeiramente, parabéns ao Marco Mion. Primeira celebridade brasileira a participar do jogo das celebridades. Roubou a bola lá do 21 Savage. E isso abre portas pra que outros brasileiros também participem no futuro. Eu já sabia que esse jogo ia ser diferenciado quando em 40 segundos de jogo já rolou uma enterrada. Um botão que se apertava, todas as cestas dobravam de pontos. Então, que nem nessa cesta em falta, já tinha valido 4 pontos. Com lance livre, ia valer mais 2. Tinha uma roda que a cada quarto girava com um desafio novo. No segundo quarto, teve um jogo 6 contra 6. E aí, o Richard Jefferson, de comentarista, virou juiz. Relembrando o meme da Summer League. E aí, depois, no segundo quarto, teve o desbloquear uma lenda. Que aí, desenterraram o Carlos Buzer pra ficar equilibrado pro outro time. O Richard Jefferson, de juiz, virou jogador. Ele fez tudo aquela noite. E aí, logo na primeira bola, ele já fez uma enterrada. A segunda vez que ele encostou na bola, fez outra enterrada. E aí, logo em seguida, ele fez uma falta pra ir pro banco descansar, que ele já não tava aguentando mais. Aliás, o que não faltou nesse jogo foi enterrada, viu? Carlos Buzer deu um toco no Guilherme, que aliás, Guilherme, pelo amor de Deus. Guilherme não conseguiu travar a bola no aro. Fez parte do pulo bola mais engraçado da história. Levou uma pizza pro Shaquille O'Neal, que ele recusou porque não era da pizzaria que ele gostava. O pessoal tava jogando com a vida. Tava rolando um step back, o pessoal tava dobrando na marcação. O pessoal tava jogando como se fosse final de campeonato mesmo. E pra fechar a noite, e também pra fechar esse vídeo, eu vou deixar pra vocês a última cesta que não valeu, mas deveria ter valido só pelo entretenimento, né?